No mundo das armas de fogo e munições, existem histórias bem curiosas e muito interessantes de se reconhecer. Uma delas é que aqui no estado do Rio Grande do Norte, alguns boletins da Polícia Militar informavam que foi destinada a determinada companhia, a determinado pilotão, a chamada munição de boca, que era nada mais nada menos que a alimentação. Esse fato consta no livro do Coronel Ângelo, a cronologia da Polícia Militar, muito bom esse livro. Esses livros, porque esse é o volume 1 e existe também o volume 2, está aqui atrás. E existe uma história bem curiosa da época em que a União Soviética, a extinta União Soviética, estava em guerra com o Afeganistão. A União Soviética dava a seus soldados alimentação em forma de enlatados. Com o passar do tempo, eles comendo muito aquilo dali, sentiam a necessidade de comer alguma coisa diferente. Então os soldados procuravam os populares da região onde eles estavam, da cidade onde eles estavam trabalhando, estavam invadindo naquela época, e trocavam com aqueles populares munição que eles tinham em abundância, e não tinham dinheiro, mas tinham munição em abundância, porque a União Soviética mandava para eles, trocavam munição por alimento. Isso por volta de 1979. Eles perceberam, com o passar de algum tempo, que a munição que eles estavam trocando, caía na mão dos murragirim, que eram o exército com quem eles estavam confrontando. Então a própria munição deles estava sendo utilizada contra eles. Por causa disso, eles começaram a pegar a munição que trocavam com os populares, e cozinhavam essa munição por cerca de duas horas. Colocavam a munição na panela, cozinhavam lá por duas horas, aproximadamente, e aí depois faziam a troca com os populares, depois de ter esfriado e tudo mais. E aí, com isso, a munição deixava de funcionar. É claro que depois esses populares, que estavam fazendo essas trocas com eles, perceberam que a munição que eles estavam passando não funcionava mais, e pararam com essa prática. Mas fica aí mais um caos, digamos assim, que acontece nesse mundo das armas de fogo e munições. Para todos, um bom final de semana. Força e honra! Força e honra!